Música Um abraço a você que sintoniza a 104,9 Terra do Sol FM Pra você internauta que acessa o Portal Mix Está no ar o programa Revista da Cidade Hoje sexta-feira, dia 14 de outubro de 2011 Hoje estamos aqui substituindo o companheiro Carlos Maia Que está com problema de saúde, eu também né Mas estamos aqui substituindo o Carlos Maia no programa desta sexta-feira Muito boa tarde também, hoje né Pablo, nós aqui fazendo esta difícil missão De substituir aí, portanto, o nosso amigo Carlos Maia E nesse dia de 14 de outubro, onde hoje é o último dia para os partidos políticos Enviarem as listas para que eles possam efetivamente estar consolidando Aqueles que eles filiaram durante todo esse processo E nesse editorial de hoje, Pablo, é importante se falar que Nunca uma política começou tão cedo em todos os municípios do Brasil Porque você pode ver, Pablo, e você ouvinte Que na nossa região nós tivemos esse mesmo tipo de processo que aconteceu aqui em Cuaraci Aconteceu na cidade de Itajuipi, aconteceu na cidade de Itabuna Aconteceu na cidade de Ilhéus E também aconteceu na cidade de Almadina Uma muvuca pequena na cidade de Itapitanga Mas essas cidades que eu citei aqui, nós tivemos um certo contato E efetivamente nós participamos ativamente Observando e acompanhando os trâmites políticos E é um período que normalmente há a popular dança das cadeiras Alguém que está em um partido muda para outro partido Às vezes as lideranças partidárias perdem os direitos de um determinado partido Porque não usaram ou o partido está abandonado na cidade E de repente vem uma outra agremiação, um outro pré-candidato Uma outra liderança e absorve aquele partido E no Brasil nós vamos vivendo em cima disso Porque enquanto a eleição não for unificada Não tiver uma eleição só Nós vamos ter isso Aqueles que obtiveram votos para deputado X Conquistam o direito de obter o diretório do partido Para as eleições municipais E assim consequentemente E nesse ciclo nós vamos vivendo Há matérias na internet e nas revistas de circulação nacional Que dizem efetivamente que essa quantidade Esse hiper partidarismo Às vezes atrapalha o Brasil Porque tem aqueles partidos que podem ser chamados De partidos apenas De aluguel De aluguel E isso às vezes termina prejudicando Mas há também aqueles partidos que são os ideológicos Que tem uma linha histórica Que vem sendo seguida Ou às vezes as dissidências que acontecem E que surge uma nova agremiação Se eu não me engano são 29 partidos agora Com esses dois últimos Com esses dois últimos A última vez que houve partidos políticos criados no Brasil Foi em 2008 se eu não me engano E agora que surgiram dois partidos O PSD que teve toda essa divulgação na mídia O PSD que foi fundado pelo Gilberto Cassato Prefeito de São Paulo E no apagar das luzes No dia 4 de outubro Que quase ninguém soube Nós mesmo da mídia Eu mesmo não tive conhecimento Só vim saber na segunda-feira Quando a então vereadora Ana Ara falou Lá na Câmara que estava no PPL O Partido da Pátria Livre Que foi criado por membros aí do MR8 Coisa da época da ditadura Dissidente do PMDB E que resolveram fundar E portanto esse caladinhos Fundaram esse partido Que é o PPL Daqui a pouco a vereadora Ana Ara Por sinal está aqui No nosso estúdio Pela primeira vez Vai falar sobre todo esse burburinho Da questão do mitê político Mas portanto fica Nesse momento de editorial de hoje A informação aí Sobre o último dia hoje 14 de outubro Para que os partidos Possam estar remetendo A lista daqueles que foram filiados Para concorrer ao pleito De 2012 As eleições de 2012 E lembrando que Não deixe para a última hora Porque o sistema filia web Ele está pesado Ele está realmente Sobrecarregado São várias e várias Pessoas no Brasil Tentando utilizar O filia web Pode ser que saia do ar Então não deixe para a última hora Você que é presidente de partido Você que é de algum Diretório partidário Aí se tem que mandar Sua lista Não deixe Para a última hora Esse é o nosso recado de hoje Substituindo nosso amigo Carlos Maia Muito bem Queremos aqui Enviar o abraço Como Maia manda toda Sexta-feira Aos internautas Também A todos os moradores Dos bairros Distritos São Roque Itamutinga A você também Na ruinha Ruinha dos Três Braços Conhecida Como Povoado Marco Sacramento Que tem a ruinha De São Cristóvão Mas é cá Em Itajuipi Programa de hoje Vamos falar com a vereadora Nara Ribeiro Também está conosco aqui O Carlos Henrique Que é vice-presidente Da Liga Quaracense de Futsal Já que hoje começa O Campeonato de Futsal Vamos falar também Do Campeonato da ABB O Campeonato da Feirinha O Campeonato de Futsal Num giro já já Com o Rodrigo Leite E as notícias da semana Mas para começar o programa Já tivemos aí o editorial Na linha política 29 partidos E Quaracense Inclusive Conta com esses dois Novos partidos Conta com o PSD Recém-criado E também com o PPL Que é o partido Da Pátria Livre Que agora tem A vereadora Nara Ribeiro Recém-filiada A este partido O Rodrigo De 29 Poderia até ser mais E o Rodrigo Tinha o PMA Que ainda não conseguiu É o Partido do Meio Ambiente Entre outras O PSPB Que é o Partido de Servidores Públicos Que não conseguiram Mas podem ainda conseguir Esse ano Mas não estarem aptos A disputar essa eleição Eu acho que eu vou criar O PPM Partido do Portal Mix Partido do Portal Mix PPM PPM Que vigor esse Rodrigo Então voltando ainda A esse contexto Durante a semana Foi muito Badalado Não só na mídia local Como regional A saída da vereadora Nara Ribeiro Do PMDB E indo A esse novo partido O PPL Durante a semana O diretório municipal Do partido Em Quaraci Em contato Que o Rodrigo Leite A redação do Portal Mix Esteve com a presidência Informava Que o partido Estaria Revidicando o mandato Na justiça Mas estamos aqui Com Nara Ribeiro Ela já está afiliada Saber como é que está O mandato da vereadora E também os prazos Tudo dentro do Manda a lei eleitoral Para a próxima eleição E o que assegura A vereadora Nara Continuar Como vereadora Agora da Pátria livre Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pabllo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Meu amigo Rodrigo Leite Ele gosta Viu dessas coisas E nós estamos aqui Tranquilas Estamos aqui Bem à vontade Para responder O que tiver Ao meu alcance Mas muito bem Eu virei estrela Né No último final de semana Eu fui estrela Para muitos Com tristeza Muitas pessoas Preocupadas Para nós Foi um sufoco Muito grande Quando a matéria Acontece isso E realmente foi Uma preocupação Muito grande Mas na hora certa Nós Fomos À Câmara No dia Na segunda-feira passada E eu pedi um espaço Para que eu pudesse Explicar Minha comunidade Acalmar Os meus eleitores Os meus amigos A minha família E nós fizemos Um discurso Mostrando E Qual era O momento Que era Que estava acontecendo Rodrigo Tem Oi Nesse Uma colocação Nós estamos Um pouquinho Afônico É Tal Maia doente Agora você também Você quer me fazer Ficar também Né Rodrigo Deus queira Deus queira Que não venha Para o meu lado Mas Vera Dona Nara Falando sobre a matéria A matéria foi publicada Na sexta-feira Porque Nós tínhamos conhecimento De que A senhora tinha entregue Uma carta de desfiliação Ao PMDB Na segunda-feira Se eu não me engano Foi no sábado anterior E Que Naquele momento A senhora pretendia Se filiar ao PSD Pelo menos O presidente do partido Nos informou isso E Consequentemente Na quinta-feira Nós encontramos Na rua Um burburinho De que A senhora teria Pleiteado Um possível retorno Ao PMDB Porque o PSD Estaria em outro grupo político Coisa do tipo Coisa parecida Mas nós não conseguimos Manter contato com a senhora Tentamos E procuramos Acho que a senhora estava procurando Resolver Suas questões Obviamente E Realmente Se tornou um fato Aonde levantou-se Essa hipótese E Pela legislação Caso Ocorresse da senhora Se filiar A um outro partido Realmente O PMDB Poderia Pleitear Esse mandato Por isso Que nós colocamos A matéria Que poderia Perder o mandato Quando foi Na segunda-feira A nossa equipe Foi à câmara Para fazer a transmissão Como é normal Eu não estava Na cidade Por sinal E quando chegamos Fomos assistir A reprise Da sessão E observamos Que a senhora Tinha indicado Que estava nesse partido Da Pátria Livre Fomos para a internet Procuramos E vimos Realmente Essa coisa Da Pátria Livre Mas realmente A notícia Foi badalada Mais de 4 mil pessoas Acessaram a notícia No final de semana Do ponto de vista jornalístico Isso é importante Para a gente Porque mostra Que a comunidade Se preocupa Com as coisas Que acontecem Com Araci Não só Essa matéria Da senhora Mas várias outras matérias Tem tido um acesso constante A prefeita Fez um evento O PT No domingo Agora E teve um acesso Também Muito grande De visitação Nessa matéria Mas A pergunta Que muita gente Fica E que muita gente Comenta A senhora Traiu o PMDB De maneira nenhuma Rodrigo Leite Veja só Não Não foi assim Muito fácil Dizer Vou Sair do PMDB Ou Não era Minha vontade Sair do PMDB A prova É que Nós tentamos Conversa Com a liderança Conversamos Muito tempo Foi uma coisa Pensada Programada Não era O que nós queríamos Não era sair Do PMDB Gostaríamos De fazer Uma Colegação Onde Achávamos Que nós Teríamos Condição Pelo menos De concorrer Rodrigo Então Veja bem Ganhar a eleição Ou não Isso é o futuro Que vai dizer E também O trabalho Do candidato Mas Nós Nós fomos candidato A eleição Passada E sofremos Muito Meu amigo Pablo Você sabe Disso Fomos candidato Com Três candidatos A prefeito E nós Visivelmente Estávamos Quase que Sem chance Não é E houve A turma Do Pula Pula Muito comentado Na cidade Houve convites Para que A candidata Fosse Para Fazer parte De outro grupo De outros grupos Mas Eu dizia Sempre Que não era o momento Não era o momento Porque Eu dizia A quem me perguntava Eu vou ser eleita Se Deus permitir No PMDB Se não Conseguir Paciência Mas eu vou ficar E continuei Fui fiel ao partido Mas hoje É outra história É outra eleição Na campanha Para governador A senhora Estava com o Geddel Estava com o Geddel Sem dúvida Com o Geddel Lúcio O meu candidato Federal A federal Foi Geddel Foi Lúcio E o estadual O O Também Edgar Cravos Que também Era do PMDB Então eu continuava Na Na fidelidade Quando você fala A liderança É a liderança Na pessoa Do ex-prefeito Joaquim Torquato Do presidente Do partido Em Quaraci Nino Nino está mais presente Em Quaraci Você conversava mais Com quem? Eu conversei muito Com o Nino Mas também com o Joaquim Porque eu fui Eujubiabá E conversei com ele Depois da conversa Do Jubiabá Joaquim Veio a Quaraci E começou A assumir A pré-candidatura Do Do presidente Do partido Que é o Nino Torquato Então Nesse Nessa Nessa conversa Toda Eu perguntei Se teria condição De Se o nosso partido Tinha condição De Ter uma candidatura Própria Porque nós já sofremos Na eleição passada Então Foram muitas conversas Vai ser candidato Então o que ele apontou Para mim É que ia ser candidato E que no futuro Se não Não despontasse Porque o PMDB Gostaria de ter Candidatura própria Em toda a cidade Em todas as cidades Tudo bem Mas lá na frente Vai fazer uma pesquisa Se não Pontuar Vai para o apoio De um outro É lógico Mas aí Onde está a história Por isso que eu digo Que eu não traí o PMDB Porque traí o PMDB Se eu continuasse No PMDB E fosse Para onde O partido Me levasse E Eu ter que apoiar Quem Fosse o apoio E não fosse A minha escolha Martinho da Vila Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Então Comigo a história É um pouco diferente Eu lutei muito Para chegar à Câmara Foram 12 anos De luta Quaraci conhece A última eleição Foi terrível Eu digo sempre Que dessas Três candidatas Três eleições Três vezes Candidata Quatro, né Ganhei na quarta Essa última Foi a pior Rodrigo Leite Mas eu tive a vitória Graças a Deus Porque o povo Entendeu O nosso propósito Então Veja só Eu digo Sempre que a política Realmente Você falou aí A pouco instante Começou cedo Em Quaraci E eu não ia me sentir bem Eu disse isso Ao partido Para estar disposta A ir para onde Fosse O grupo Ora Eu sabia Isso Eu não estava querendo Sofrer de novo Eu estava querendo Ficar livre Pátria livre Pátria livre Por isso está na pátria livre E aí Coincidentemente Vem um partido Combinando com o que eu queria Estar livre Para Escolha Que eu quisesse Porque ganhar a eleição Meu irmão Não é Você sabe Quem sabe é Deus E o futuro E o seu trabalho Que você fez Durante toda uma vida Agora eu queria ter Um espaço Onde eu pudesse Pelo menos concorrer Mas que eu escolhi Não o que me levassem Vereadora Obviamente Quando a senhora fala Isso cita também Essa questão da conjuntura De um grupo fortalecido E a cidade sabe A senhora não confirmou Oficialmente Mas a senhora Hoje faz parte Do projeto político Do ex-prefeito Gima É isso? Sim Está na pré-candidatura Pré-candidatura Exatamente Sim Nessa conjuntura Ligando ao ex-prefeito Gima No início do ano No mês de maio Mais precisamente O nome da senhora Foi ventilado também Quando Da votação Das contas Do ex-prefeito Algumas pessoas Criticaram O voto Da senhora A favor das contas Outros Criticaram Elogiaram O voto A favor Normal Faz parte da política E de certa forma No rádio No nosso programa Tanto no portal A senhora nunca teve Nós nunca tivemos A oportunidade De perguntar Sobre isso Como foi que a senhora Viu aquele momento? Olha só Rodrigo Quando O ex-prefeito Gima Teve as contas Chegou a câmara Suas contas Eu fui ler Fui analisar E tem Muito claro O que é que o Tribunal de contas Onde está A aprovação A rejeição Ou aprovação Não tem aqui O que o Tribunal de contas O parecer O parecer O parecer Exatamente Muito obrigado Então Ele não fala que houve Desvio de verbas Não é? Quem teve excesso Sabe Quem estava lá no dia Na câmara Também sabe Então O que eles alegam A defesa Mostrou Que foi A falta De entrega Dos documentos Na Na data certa E No caso O registro Contável Então Foi baseado Mais ou menos Nisso aí Primeiro Que eu Não era vereadora Na época Que o ex-prefeito Foi vereador Foi prefeito Então Essa responsabilidade Não era minha A senhora acha Que os vereadores Devia haver Uma mudança Na lei Para os vereadores Do mandato Mesmo Votar as contas Com certeza Aí ficaria Bem mais fácil Eu disse A prefeita Nas suas contas É diferente Porque eu estou Trabalhando Dentro Do mesmo sistema Então Eu Vou saber Votar Com mais Com mais Tranquilidade Mas do ex-prefeito Não sei de nada Não passei por lá Não era vereadora Vereadora Em relação Ainda ao seu mandato Nós estamos vendo Aqui no Bahia Notícias O PMDB Pediu A justiça eleitoral Na última quinta-feira Dia 13 E ontem Que identifique O nome dos ciliados Que deixaram Partido Entre os meses De setembro e outubro Em um ofício encaminhado A todos os juízes eleitorais Da Bahia A legenda Ressalta A necessidade urgente Da resposta Para que possa promover As medidas judiciais Cabíveis Contra esses infiéis Notadamente Trinta dias A contada Data de ciliação Com isso Nós queremos Entrar Com o pedido Dos mandatos De prefeitos Vereadores Que foram infiéis Ao partido Explicou o secretário-geral Da sigla Almi Santana Melo Em telefonema Ao site Bahia Notícias O dirigente Alega Não saber Quais políticos Abandonaram Para a gramiação Recentemente Ou seja Neste último mês Agora de Final de setembro Início de outubro Então a pergunta é A vereadora Naara Está segura No mandato? Sim Esteja bem Eu fiz tudo Na forma da lei Nós estávamos Acompanhados Bem acompanhados Do Do Doutor Marcos Pinto A quem eu agradeço Manda um abraço Muito especial Que Esteve A todo momento Comigo Muito conhecido Doutor Marcos Pinto Doutora Magnalva Ribeiro Doutor Lucio Lelio Norberto Então Sem dúvida Nós estamos na forma da lei Eu não Eu não iria ser Não iria passar Desapercebida Sem estar Com acompanhamento Da lei Não tenho dúvida disso Eu Pedi O meu desligamento Do partido No dia primeiro De outubro Bem Eu estou Num mandato Que me assegura Eu estou Num partido Que me assegura A reeleição O meu mandato Ok E a candidatura Portanto Para tranquilizar A comunidade Eu vou Continuar No meu mandato Estou assegurado Pela lei E também Sou candidato A reeleição Eu acho que Fizeram muita Zoada Sem esperar Vereadora A senhora A senhora A senhora acredita Que se anteciparam Se anteciparam Sem dúvida Mas sabendo também Que caso A senhora Tivesse se filiado A um partido Que não fosse Um recém criado A senhora Também tem A consciência De que Seria Legítimo O diretório Municipal Do PMDB Requere seu mandato Sem dúvida Claro que Ia ter uma batalha Judicial Mas seria Uma coisa Legal do partido Eu fiz consciente Se fosse dessa Outra forma Eu iria Brigar na justiça Judicialmente Isso não é assim Eu fui Eleita Pelo povo Eu fui diplomada Eu fui Outorgada Pelo povo É o voto Foi o povo Que me escolhi Como é que É só assim Chegar e Dizer Eu quero o mandato Não Então se O Requeresse O mandato Nós íamos Judicialmente Alguém ia pedir No caso O meu suplente E Os meus advogados Iam brigar Judicialmente Poderia resolver Hoje Poderia resolver Depois do mandato Eu tinha Toda clareza Com isso aí Mas eu preferi Se mesmo Que tivesse Que acontecer isso Eu ia Não tinha problema nenhum Mas eu também Estava segurando O meu lugar Onde eu fosse Candidato Em um lugar Que eu escolhi Não para o que me levasse Porque o meu tempo De levar Já passou Hoje Eu escolho E vou Para onde eu quero Junto com o povo Que está comigo E primeiro Porque Deus quer Quando não der A gente sai Né Rodrigo Leite Ok Nara Obrigado Os populares 30 segundos Nada mais Mas eu queria só falar Ela é dos 54 Né Vamos dar 54 segundos É verdade Muito obrigada Olha só Você Falou que ia me perguntar Aqui do mandato Mas não houve mais tempo Entrou no outro Sistema Não houve tempo Né Mas tudo bem Eu só queria dizer aqui Que nós Vai ter mais espaço Ou Só para concluir Já estamos concluindo O tempo está corrido hoje Então tá bom Nós queremos agradecer Os ouvintes Queremos também dizer Que Eu sou Estou muito feliz Eu Nem percebia que Tanta gente Gostava da gente Viu Rodrigo Graças a Deus Muita gente Orou E eu agradeço A Deus E aos meus amigos As pessoas Que estavam preocupadas Não tenha Não tenha dúvida Que nós vamos continuar Trabalhando Vamos fazer O nosso trabalho De Como vereadora Do mesmo jeito Que comecei Com tranquilidade E dizendo Que é o povo Que determina Primeiro Deus E depois é o povo Ok A Câmara Muito obrigada Conversamos com a vereadora Nara Ribeiro Recém-filiada Ao partido Da Pátria Livre Pode fazer um convite? Pode Vai ter Atrofiliação Pós-filiação Nós vamos apresentar O partido No dia 22 22 de outubro No clube social E a comunidade Está convidada Que horário vai ser? A partir das 7 horas É sábado Da noite ou da manhã? Da noite Sábado Da noite Sábado Dia 22 Muito bem Muito obrigado Muito bem Na sequência Qual é a pauta Olha só Pablo Nós vamos assistir Rapidamente Vamos ver Como foi o comentário Do pessoal No Intermunicipal No último domingo Nós estivemos lá Após a vitória Vamos ver Esse momento É isso aí agora Rapaz Esse jogo espetacular Rodrigo A gente não esperava Que o jogo Crescesse tanto Mas pela emoção Pela decisão Da classificação O jogo foi assim Sensacional Eu achei que Quaracir se portou Muito bem agora No segundo tempo Porque entrou para ganhar Agora Tudo que tem Dentro de campo É porque as pessoas Estão emocionadas Então até uma pessoa Nossa atrapalhou um pouco Porque esfriou o time A gente fez 2x2 O time depois Foi para cima Perdeu algumas oportunidades Mas conseguimos Se reerguer E no final Por incrível que pareça Futebol é uma coisa interessante Porque já A pessoa que falhou Nos dois primeiros gols Da gente aqui Deu a volta por cima Fez o gol da vitória E pode ter sido o gol Da classificação De Guaracir Então de parabéns A todo time Pela luta Pela garra Pelo empenho E agora a gente vai lá Para Belmonte Com a certeza De buscar essa classificação Que a gente pode Me parece que a gente pode Até perder o jogo E se classificar Mas eu acho que o time Tem que jogar para ganhar O time tem que entrar firme Determinado Não pode vacilar Como a gente vacilou No início do jogo Que bota 1x0 E acha que já ganhou a partida Eu acho que o time agora Lutou até o final Por isso mesmo Que o outro time No segundo tempo Não conseguiu jogar E a gente está de parabéns Eu parabenizo aqui A toda a comissão técnica A diretoria da liga Através do seu presidente Dedé Que se empenhou bastante Para que a gente pudesse Ter essa beleza de futebol Que foi aqui E está premiada Dessa torcida de Quaraci Porque o outro time Também é um time valoroso Um time que brigou O tempo todo Apesar de ter feito É normal no jogo Uma cera aí Cai e cai Mas eu achei que O time de Quaraci Se portou muito bem Então um abraço A todos vocês E eu acho que o Quaraci Vai buscar essa vitória Lá dentro Para a gente se classificar Aí Destosta Participando aqui com a gente Aqui com o presidente Da liga lá de Tamaraju Qual foi o análise Que você fez dessa partida Sr. Antônio Mas era de se esperar É um jogo difícil Quaraci sempre Uma equipe muito forte Dentro de casa Mais forte ainda A gente fez o que pôde A gente teve chance Estava na frente Mas vocês viraram É assim mesmo Futebol Um dia é da gente Um dia não é E gostei Foi uma partida tranquila Poucos problemas A gente esperava enfrentar Alguns problemas mais sérios Mas graças a Deus Tranquilo E vamos partir para o último jogo Para fazer a diferença Aqui agora conversando Com o técnico Da seleção de Tamaraju Qual a análise O que você faz dessa partida? É uma partida Bastante disputada Né É Por ambos Os lados As equipes Né Procurando O resultado A gente tomou um a zero Virou E muito bem E fizemos duas mudanças Ali Porque nós entendíamos Que aqueles jogadores Não Não estavam Em sintonia com os demais Mas infelizmente Nós entregamos Três gols Não tiro o mérito Da equipe De Quaraci Mas Se você for ver Passar os gols A gente vai ver Que nosso jogador Simplesmente entregou Esse último gol Então É O nosso atacante Veio ajudar aqui a zaga De posse de bola Em vez de um bico Tocou a bola Para dentro da onda A gente surgiu a falta E nós tomamos o terceiro gol Mas A gente está vivo Na competição Até porque Quaraci e Belmonte Se encontram lá No domingo Né E a gente vai Ter que partir Para cima Também lá em casa De São José da Vitória E se nós vencermos Nós estamos Dentro da competição Mas a gente lamenta Né Que a equipe Tenha perdido Aí hoje O nosso objetivo Proposta de jogo Foi para vencer Como a equipe Fez por ontem Mas infelizmente Houve essas falhas Qual a sua análise Final da partida Um jogo muito bom Onde o Quaraci Saiu na frente Pelo placar de 1x0 Onde levou uma virada Para o placar de 2x1 Mas soube com muita tranquilidade E reverteu o quadro É Tem coisas que às vezes Deixa a gente um pouco chateado No futebol Eu não Eu como presidente da liga Eu não admito Essas atitudes de Aloysio Eu fico Me revolto essas coisas Porque o meu perfil Para trabalhar não é esse Eu acho que deve ganhar Aquilo que se apresentar melhor em campo E são coisas que no futuro Pode prejudicar a Aquaracia Aí o torcedor não tem conhecimento Porque às vezes Um mau elemento Pode prejudicar a nossa equipe Mas isso faz parte Do contexto do futebol E nós temos que pedir a Deus Só força e muito trabalho E muita dedicação Para que possamos chegar Até a cidade de Belmonte Fazer uma boa viagem E conquistar uma grande classificação Tá aí Dedé Também por aqui A prefeita Josefina Que sempre participa Das atividades esportivas Como é que a senhora Viu essa partida aí? É emocionante, né? Ainda tivemos um dia hoje De vitória Graças a Deus Porque pela manhã A gente fez um movimento Muito bom no clube social Com o nosso pré-candidato Os partidos Que vão dar apoio A reeleição Da chapa Josefina e Sérgio Pré-candidato E agora a tarde Coraci nos presenteia Com essa vitória Sobre Itamaraju O time jogou muito bem Eu estive acompanhando Também lá em Itamaraju Perdemos lá em Itamaraju Por um acaso Mas o time está de parabéns E a gente agora Pretende No próximo domingo Em Belmonte Jogar pela vitória Ainda mais pelo empate Porque eu acho que Coraci merece isso Um comentário sempre constante Às vezes Uma divergência de opiniões É sobre esse investimento No esporte A senhora acha importante? Acho sim Porque nós temos Cada dia mais Procurado valorizar A Praça da Casa Buscamos sempre Um apoio Um reforço Externo Mas minha política Meu princípio É de que a gente deve Sempre estar investindo No esporte Na Praça da Casa Então É um gasto De certa forma Mas é um investimento Eu vejo como investimento E tudo que é bom Envolve recursos Então de certa forma Você vê Coraci Dia e domingo É uma diversão Para o nosso povo Estar sempre aqui Prestigiando Não só Coraci Mas as cidades E com vizinhas Nós tivemos hoje Mesmo aqui presente O nosso colega Amigo Prefeito de Itapitanga Presente Vejo sempre As pessoas de Itajuip Também prestigiando Aqui o nosso esporte Tivemos presente Também o deputado Federal É Vá minha anunciação Lógico que ele está Estar sendo Para o Itamaraju Na hora do gol De Coraci Eu falei Olha infelizmente Nós ganhamos Mas foi um dia Assim que eu acho Que o investimento Que nós estamos fazendo Tem um retorno De certa forma Para a comunidade Um retorno Em forma de De um entretenimento Porque as pessoas Que vêm aqui Vendem o seu juju Sua cervejinha Sua pipoca Seu refrigerante Sua água Então é uma forma De estar dinamizando Também a economia local Ok Coraci necessita De um empate Para avançar A próxima fase Porém Uma derrota Pode pôr fim Ao sonho Do bicampeonato Caso Itamaraju Venha vencer A seleção De São José da Vitória No Barbosão Em Itamaraju Para o jogo Deste domingo Quaraci não contará Com os zagueiros Javas e Dedéu Que irão cumprir Suspensão automática Pelo terceiro cartão amarelo Moacir e Guto Podem formar A dupla de zaga Da seleção Quaraciense A arbitragem Para domingo É a seguinte Moisés Ferreira Moisés Ferreira Simão De Maracais Adenilson José Rodrigues De Itabuna Aderinaldo dos Santos Reis De Eunápolis E Azoane Pereira Dias Júnior Dias Júnior Da Liga de Belmonte Esse é o quarteto De arbitragem Para domingo A classificação No grupo Vinte e três Aliás O grupo de Quaraci É o vinte e quatro Quaraci Quaraci É a primeira Com dez Belmonte É a segunda Com nove Em terceiro Itamaraju Com sete São José da Vitória Com dois Quaraci Não pode sonhar Em perder No mínimo Empatar Para passar Para a próxima fase Do Campeonato Intermunicipal Rodrigo Vamos fazer um giro Nas notícias Da semana E já já Vamos falar Com o vice-presidente Da Liga de Futsal O conhecido Riquinho Carlos Henrique O Riquinho Para aquele mais próximo O Julio Julio Da Bahia Muito bem Pablo Olha só Nós estamos aqui Acompanhando Os fatos Dos acontecimentos Da semana Nós tivemos A nomeação Do Conselho Municipal De Alimentação Escolar Nessa semana Aqui em Quaraci Onde a prefeita Nomeou esse conselho Que é constituído Por representações Dos diversos segmentos Escolares O conselho Ele é responsável Por fiscalizar A aplicação Dos recursos Do Fundeb Recebidos através Do PNAE Que é o Plano Nacional De Alimentação Escolar Além de fiscalizar A qualidade da merenda Que é distribuída Para as escolas da rede A nomeação Ela foi publicada No diário oficial Na última terça-feira Através do decreto 6021 de 30 de setembro De 2011 Os conselheiros São os seguintes Onélia Souza Rocha Titular E Maria Aparecida Santana Suplente São representantes Do Poder Executivo Maria do Carmo Miranda Santos E Lucinete Amaral Argolo Titulares E Sidneia Santos E Eduardo José Silva Neto São suplentes Representantes Dos professores Niel Maneres Santos Nil Maneres Santos E o Miraldino Santos E o Miraldino Santos Souza São representantes Dos pais A Célia José de Souza Moreno Ana Lúcia Flávia Lavinsky Dilma Francisca dos Santos E Maria Cristina E Maria Cristina Gonçalves Dos Santos São representantes Da Sociedade Civil Nadine Santos E Santos E Iris de Jesus Oliveira Além de Eva Barbosa dos Santos E Mariane da Silva Melo Representantes Dois alunos Renata Rodrigues Cursino Dilene Souza Pereira Rosane Castro de Souza Moreira E Glimaldo Oliveira Lima Representantes Dois trabalhadores De educação Portanto aí O Conselho Municipal De Alimentação Escolar Mandando um abraço Aí pra o amigo Vereador Rosival Carvalho Que é um dos fiscalizadores Aí do nosso município Sempre da merenda Sempre ele fala Lá na Câmara Então o vereador Já pode consultar aí O conselho Olha só Na terça-feira Pablo Itajuip Viu aí O show da banda Harmonia do Samba Que realmente Arrebentou lá Apesar da chuva Ter atrapalhado um pouco O pessoal ficou meio receoso De pegar a estrada Pra acompanhar a festa Mas A festa realmente Teve um público Considerável Cerca de 3 mil pessoas E um dos momentos Mais importantes Foi quando o Xande Do Harmonia Convidou o Natal Da banda Tribal Pra subir ao palco Ele que é da banda Itajuipense A banda Tribal E se apresentou Cantaram uma música Lá juntos E realmente foi um momento Muito emocionante Para o povo de Itajuipense Porque tem Tem-se muito aquela visão De que os artistas Eles Se acham No termo mais popular Da coisa E jamais abririam Um espaço desse tipo Mas ficou comprovado Que o Xande É uma pessoa super tranquila Lá na cidade Itajuipense Recebeu o Natal No palco As fotos Você pode conferir No portal Mix Olha só A prefeita Josefina Também participou De festa Com as crianças Em Quaraci Uma matéria Que também está lá No portal Na última quarta-feira Dia 12 O feriado De meio da semana Que embola tudo Quando o feriado É no meio da semana Brasília não funcionou Essa semana Segunda e terça Não foram Porque quarta era feriado E quinta e sexta Não foram Porque já não tinham ido Na segunda e na terça Negócio fantástico Lá em Brasília Mas também Essa semana Nós tivemos Dia da criança Que também é dia 12 Dia dos professores Amanhã Dia 15 Que algumas escolas Deram hoje Outras deram ontem Então Realmente Segunda-feira é feriado Em Itabuna Segunda-feira é feriado Em Itabuna Aqui em Quaraci Não sei Não vai ser não Aqui em Quaraci Não é feriado não Mas Itabuna é feriado Ilhéus é feriado Salvador é feriado Itapetinga é feriado Nós conversamos Com o secretário De administração Lourival Júnior Pela manhã E ele nos falava Que a data de Quaraci Será agregada Lá no dia 28 De outubro Se eu não me engano Ao dia do funcionário público Esse feriado aí Da segunda-feira Portanto se você tem Alguma coisa Para resolver em Itabuna Está tudo fechado lá Na cidade de Itabuna Não só Quaraci, Pablo Mas Almadina Itajuip e Itabuna Também realizaram festas Em comemoração Ao dia das crianças E nós temos Várias fotos aí No portal Quem quiser conferir Para ver aí Essas informações Uma notícia triste É que a morte Da fundadora Das faculdades Montenegro De Bicaraí Por sinal também A primeira vereadora Mulher lá de Bicaraí Ela tinha 94 anos E deixa 5 filhos A professora Valdir Montenegro Matos Que faleceu Por volta das 20 horas Da terça-feira Dia 11 No hospital Calixto Mídula de Filho Em Itabuna Ela foi internada No sábado Após sofrer um Acidente vascular cerebral Um derrame Portanto aí Ela que Criou a primeira faculdade Privada aqui Da região A faculdade de Montenegro Ainda No final da década De 80 Início da década De 90 Por muito tempo As faculdades Montenegro Foram a única Particular Da nossa Região A greve dos Correios Também É uma notícia Da semana Que chega ao fim Enfim Chega ao fim Quem tiver As suas correspondências Atrasadas A expectativa Dos Correios São 10 dias Para que o mutirão Possa estar Efetivamente Resolvendo aí O problema E a última notícia É que o Coronel Santana Deputado Ele enviou Uma denúncia Contra a CESAB Onde ele aponta Um pagamento duplo De um serviço Por parte da CESAB Para a Instituição Hospital De Olhos Rui Cunha Maiores informações Você pode ver aí No portal Mix Tem todos os detalhes Dessa denúncia Enviada pelo Coronel Santana E mais uma matéria Que nós vamos estar Veiculando agora Que hoje pela manhã Agora há pouco No centro comunitário Foi apresentado O programa Recomeçar Que é uma atividade Do CREAS Nós estivemos lá Fazendo a reportagem Vamos ver Daqui a pouco A gente volta Aqui direto Do nosso estúdio Vamos ver Essa matéria É agora Direto aqui Do centro comunitário Santa Bernadette Onde está sendo lançado O programa Recomeçar Uma atividade Realizada Pelo CREAS Em nossa comunidade Onde atinge As crianças Que estão em uma Condição social De risco E agora nós vamos Falar com a coordenadora Do CREAS Rizemiri E daqui a pouco Com a prefeita Josefina Que está participando Desse evento Falando aqui agora Com o Riz A coordenadora do CREAS Que de certa forma Está lançando Esse projeto Como é que vai funcionar Esse projeto Olha Esse projeto Para que a gente Mantenha Os meninos Em atividade Para que a gente Tenha um contato Constante Com eles Para que eles Aprendam alguma atividade Não fiquem Ociosos Desenvolvam Alguma coisa E principalmente Elevar a autoestima Dessas crianças Que a maioria Tem passado Por grandes problemas De maus tratos De abuso E outras coisas Mais leves Mas que a gente É vazão escolar Por exemplo Então a gente Vai estar trabalhando Com judô Que ajuda Na questão Da disciplina Na atividade física Com arte Com música Que por sinal É uma coisa Que eles têm Se interessado muito Provavelmente Aula de violão E karatê Alguns Quem não quiser O karatê Fazer judô E assim Então eles estarão Sempre em contato E todo mês Estaremos trabalhando Com as famílias Também Que nós chamamos Esse grupo Da família De paese Esse paese Esse grupo De mães De pais Que estarão Sempre em contato Com a gente Para que o grupo O assistente social O psicólogo Possa estar dando As orientações Necessárias Para restaurar Os problemas Resolver as questões De conflito familiar Como é que faz Para participar do programa? Esses meninos Já são usuários Do CREAS Alguns deles Ainda não estavam No CREAS Mas já era De conhecimento Do conselho tutelar Então nós pegamos Não todos Não é porque passou No conselho tutelar Que vai estar com a gente Não Se é apenas conflito Porque o menino É danado Isso aí não é motivo Entendeu? Isso ele vai ter No Mais Educação Também que Agora teremos A escola integral Pelo menos Três dias na semana Então todas as crianças De alguma forma Estarão participando De alguma atividade No turno oposto A escola Aqui agora Com a prefeita Josefina Participando Do lançamento Do projeto Recomeçar Qual a importância De um programa Como esse Para a comunidade Prefeita Bom dia Primeiro É um prazer Mais uma vez Estarmos aqui Nesse portal Mix Falando Esse iminente Canal de comunicação Para nós Do Governo da Cidadania O projeto Recomeço É fundamental Como é um projeto De ressortização Das crianças Ou de grupo De risco Ou que teve algum Direito Seu lesado Então é uma Oportunidade Que nós estamos Dando a essas crianças De atividades Complementarem A sua vida acadêmica Como o judô O karatê A dança A música Então eu acho Que é um trabalho De parceria Que o CRES Juntamente com a família Vai possibilitar Alternativa E um alento novo Para essas crianças Que aqui estão Como Às vezes Com limitações Na perspectiva de vida Perfeita Essa reportagem Vai lá no Revista Da Cidade Daqui a pouco E no domingo A senhora falava Sobre o concurso E sobre a homologação Como foi que se deu o trâmite Já está tudo preparado? Nós estamos soltando O decreto hoje De homologação Para que a próxima semana A empresa comece A fazer o processo De convocação Para os candidatos Então eu te aconselho A os candidatos Que foram classificados Para estarem Com seus documentos Em dia Tudo organizado Porque possivelmente Na próxima semana Nós já estaremos Fazendo o processo De convocação De apresentação Desses candidatos Aprovados Classificados Junto à Secretaria E de administração Da Prefeitura A Revista Da Cidade Agradece Obrigada Eu quero agradecer Está aí, Pablo Portanto, essa matéria Que nós fizemos agora Pela manhã Lá no CREAS E lembrando aí Essa palavra final Da prefeita Onde o decreto De homologação Do concurso Sai hoje Portanto Depois de homologado Na semana que vem Já vai começar A ser feitos Os atos convocatórios Para você que participou Do concurso Que foi aprovado Que estava aí Preocupado Que estava Na dúvida De quando seria Essa convocação Homologação A prefeita informou A gente agora há pouco Que vocês virem A palavra dela Que o decreto Já está pronto Vai ser publicado Hoje E semana que vem Já começam aí Os atos convocatórios Para aqueles Que foram classificados Para o concurso Público Aqui de Quaraci Essas são as matérias Que nós tivemos Essas notícias Da nossa semana Rodrigo Agora uma notícia Que foi divulgada Essa semana E não teve muita repercussão Não sei o que A saída do José Serra Do PSDB É, foi Eu ouvi falar Mas não teve muita repercussão Porque na verdade Quem O primeiro A pessoa a falar Foi o comentarista Carlos Chagas Deu no jornal Do SBT Na quarta-feira Dia 12 Que o ex-governador De São Paulo O tucano José Serra Está de malas prontas Para ser recebido De braços abertos No PPS No PPS Do deputado federal Roberto Freire Segundo o comentarista Político Carlos Chagas Um dos analistas Mais importantes Dos últimos 40 anos Da política brasileira Serra está inclinado No PSDB Porque está se sentindo Desprestigiado Pelo governador paulista Geraldo Alckmin E sentindo-se ameaçado Pela declaração feita Pelo senador Aécio Neves Que diz que é o candidato Natural do PSDB Para a presidência Da república Em 2014 E não abre mão disso O neto do ex-presidente Do Brasil Tancredo Neves Argumenta Que já foram As chances De Alckmin E de Serra Por duas vezes E que eles foram derrotados E agora é ele Agora é Aécio A vertente A vertente é uma só O candidato natural Realmente é Aécio Agora só que Lula perdeu 4 Aí todo mundo acha Que quem perdeu 4 5 Tem que perder também Tem que perder várias vezes Mas vamos ouvir aqui O vice-presidente Da Liga Quarescente De futsal Nosso amigo Riquinho Hoje o campeonato De futsal Tem início no ginásio Saber como é que está A organização Do campeonato Também os preparativos Para a bola Voltar a rolar Hoje no ginásio de esportes Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pabllo Rodrigo Todos os ouvintes Da revista da cidade Desse Desse espaço Que graças a Deus Vem trazendo as notícias De nossa cidade E região Muito boa tarde Também em toda a Quaracinha Estamos aqui hoje Para falar sobre O campeonato de futsal Que hoje começa Mais um campeonato de futsal Como nós sabemos aqui Quaraci Está no topo Porque na região aqui É a cidade que investe muito No futsal Todo pessoal gosta Vem muita gente de fora Tem atletas que jogam Em Itabum Neonápolis Que participam do campeonato Junto com atletas Aqui de Quaraci Então Essa interatividade Desse contexto Municipal Faz com que Quaraci Esteja no topo Dessa modalidade Tão importante Para o nosso cenário Quantas equipes Vão participar O campeonato de Quaraci Hoje Tem oito equipes Participantes São as equipes Filiadas Da liga de futsal É a igreja Atleta de Cristo Tem o SEC É o 12 de dezembro Cuiubinha Tem Hoje entrou agora Itamutinga Que entrou no lugar do S1 O S1 Por alguns W.O. No último campeonato Dos veteranos Ele foi eliminado Dentro do estatuto Entrou Itamutinga O centro 2 Foi o último Que teve o acesso Subiu Então Igreja Hoje os jogos São Só para relembrar Que é Cuiubinha E Roque Caçula Primeiro jogo Jogo de fundo Igreja e centro 2 A igreja que é atual Campeã O campeonato é Pontos corridos Ou grupos Pontos corridos Hoje vai Todo mundo vai enfrentar Todo mundo Os quatro melhores Vão Se enfrentar Na semifinal Primeiro vai enfrentar O quarto Segundo vai enfrentar O terceiro Daí Vai ser um jogo único O primeiro e o segundo Vai levar a vantagem Do empate E os dois melhores Vão fazer a final Está previsto Para quando a final? A final Tudo indica que Eu acho que o dia da cidade Não foi possível Porque não é a data A data é terça e sexta Das rodadas Mas entra na programação Entra na programação Do dia da cidade O dia da cidade É na segunda É na segunda Então deve ser Ou na sexta Ou na terça Ou na terça-feira Certo Em relação a Arbitragem da casa De fora Como é que ficou Definido isso? A arbitragem Hoje Nós Como campeonato Também ele requer Como tem vários jogadores É um campeonato Muito acirrado E na nossa Nossa cidade ainda Nós demos a oportunidade Aqui no veterano Nos outros campeonatos Do pessoal da casa Que eles possam também Estar trabalhando Estar aprendendo E ganhando dinheiro Esse campeonato Agora nós vamos fazer diferente Tem o pessoal de Tabuna Tem o pessoal qualificado também E mesclar com algumas pessoas Aqui de Guaraci Que após ser aprendendo também A estar em contato também Com esses jogos mais importantes Como é que está o ginásio de esporte Em relação àquele problema Que tinha quando Terça e quinto A peneira Terça e sexta Terça e sexta A peneira Chovia mais dentro do que fora Como é que está? Graças a Deus Hoje Esse problema Foi solucionado Tivemos também Na pessoa Da prefeita Toda a equipe Do governo da cidadania Conseguiu realmente Eliminar esse problema Graças a Deus Que era um problema Que afetava Toda vez que jogava Chovia mais dentro do que fora Mas graças a Deus Foi resolvido Há alguns problemas internos também Que foram solucionados Graças a Deus E nós hoje estamos com o ginásio Praticamente já Tudo ok Para começar o campeonato Ok Então o campeonato começa hoje A partir das dezenove horas Das dezenove horas Esse é o horário de tabela Ou horário de convocação De convocação Deve começar mais ou menos Dezessete e quinze O primeiro jogo Dezessete não Dezenove Dezenove Desculpa Dezenove e quinze Primeiro jogo hoje é Roque e Cuiubinha Segundo jogo É Centro dois Igreja Na terça-feira Vai jogar Seque E doze E doze De dezembro O pessoal da Jerusalém E tem A Escolinha Com Itamutinha É o primeiro jogo Só relembrando que O doze é a Jerusalém? É O doze foi passado O pessoal da Jerusalém Está trabalhando É uma junção Doze Jerusalém Portal Mix Portal Mix O Portal Mix Vai entrar em campo E hoje que a gente busca Uma brecha Para Contribuir com a equipe No No futsal Pabllo A gente já tem Uma Participação Nas religiões Nas igrejas No apoio que a gente dá Já temos uma participação Junto a questão política E faltava Interbaixo também Sempre Tivemos apoio A alguns times E nós Faltava Uma penetração No futsal E a equipe Do Doze Formada pelos membros Da Jerusalém Nos convidou E a gente vai estar Fazendo esse patrocínio Contribuindo Para o desenvolvimento Do esporte Da nossa cidade Por sinal Todos os atletas Do Doze São de Quaracir Está por dentro Está mais do que você Henrique Henrique Qual o número Do campeonato Quantos campeonatos Já Esse é o Décimo Quantos Se eu não me engano É o décimo Nuno Décimo Nuno É a caminhando Para vinte Campeonatos Que esse é o campeonato Principal O amador Só relembrando aqui Que a Liga Quaracir De futsal Vem trabalhando É o seu presidente Que é Antônio Araújo Hoje eu sou vice Mas nós procuramos Tem Gilmar Mello Que é o secretário Falar de sambar O secretário Gilmar Mello Ele que organizou Essa relação De contatos Com o presidente E com o vice Só falando Ressaltando O compromisso Do governo Da cidadania Que tem nos apoiado Em tudo Que nós estamos fazendo Só falando Que o povo de Quaraci Gosta do futsal E só esse ano Teve Pela primeira vez Um campeonato feminino Teve algumas atletas Que mostraram Todo O pessoal Ia As famílias Iam ver As meninas jogar Teve o campeonato Mirim Teve o campeonato Infanto-juvenil Teve o veterano O máster E agora tem o amador Que não pode ficar Então Quaraci está bem Representado E o governo Da cidadania Tem dado Todo o suporte Em tudo Que a liga Tem feito Todos os campeonatos Certo E que em relação A premiação Sabe ainda Uma discussão Ainda para Para a semifinal Não, não, não Isso aí ficou A definir Entendeu Só sabemos Que tem uns troféus Realmente Goleiro Melhor jogador Mas em relação A outra premiação Aí vai ver Depois No decorrer do campeonato É, mas sempre tem Nunca fica Bico seco O pessoal gosta De uma cervejinha Riquinho Faça o convite A desportista De Quaraci Lembrando que é Terça e sexta Terça e sexta A partir das Dezenove horas Hoje já está Todo mundo Sendo convidado A prestigiar Mais um campeonato É o melhor Da região Campeonato de Quaraci Hoje Vai jogar aí Puxar a sardinha O hexa campeão Vai dar Que é a igreja A igreja A igreja Cadu Foi acompanhar Aqui o Riquinho Nessa entrevista Está nos bastidores Está aqui nos bastidores 20 segundos Para a gente terminar 20 segundos Horário de verão É, horário de verão Aliás, sábado 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 para domingo Semana que vem Já estaremos No horário de verão É, rapaz Que beleza, hein O presente de grego Do jato de águia Eu gosto Eu gosto Não, não gosto É bom aquela Programação da televisão Para ficar alinhada E tal Mas, no geral É horrível Esse horário de verão Estamos concluindo O Revista da Cidade Desta sexta-feira Que volta na próxima Com o titular Carlos Maia Vem aí o programa Nova Vida Da presbiteriana Na sequência Pela Terra do Sol FM